Sente o grave do Mega Batidão Oficial Vem mulher da zona só na zona oueste lá da na Vamo a 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 vamo Hoje nada me estressa, hoje nada me estressa Só papo de bota na bota, só cansoca na tua tereca Só papo de bota na bota, só cansoca na tua tereca Hoje nada me estressa, hoje nada me estressa Só papo de bota na bota, só cansoca na tua tereca Só papo de bota na bota, só cansoca na tua tereca Tudo tranquilo, andando fora do normal É Gabizão, é São Felipe original Vamo a 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 v Só papo de bota-bota, só caçoca da tua tereca Hoje nada é vistaça Só papo de bota-bota, só caçoca da tua tereca Só papo de bota-bota, só caçoca da tua tereca Esse é Felipe, né? Fazendo barulho danado Esse é meu menino É quem? É?